Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, nesse trago produzindo depois de Bad Boys, que é um filme de 95 e conta com Martin Lawrence e Will Smith. Lembrando que esse filme está passando pela TV aberta no dia de hoje, então se você estiver assistindo a TV aberta, e tiver assistido o nosso canal aí, já se inscreve aí embaixo e ativa o sino de notificação, então vocês não vão perder os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui diariamente. Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal, e também lembrando que meu canal de games está aí na descrição, então sem mais enrolações, partiu para o vídeo. Bad Boys é uma comédia de ação americana de 95 dirigida por Michael Bay, em Suíça é na direção produzida por Don Simpson e Jelv Kramer, e estrelada por Martin Lawrence e Will Smith como dois detetivos de narcóticos de Miami, Marcus Burnett e Mike Lowry. Apertadas críticas mistas, Bad Boys teve sucesso comercial e ganhou o seguidor Scoot, e isso gerou a trilogia Bad Boys, que inclui duas sequências, Bad Boys 2 de 2003 e Bad Boys for Life, que lançou agora em 2020. O primeiro filme que teve um custo aproximado de 19 milhões de dólares, em sua bilheteria mundial, faturou cerca de 141 milhões. O site agregador de resenhas do outro momento até informou que 43% dos resenhas críticos amostrados deram ao fim umas resenhas positivas, com uma classificação média de 5,6 barra 10. O consenso crítico do site diz que as estrelas de Bad Boys, Will Smith e Martin Lawrence, têm uma química agradável, e infelizmente o diretor Michael Bay muitas vezes a abafa com cenários e explosões no lugar de uma história real. No Metacriticum tem uma pontuação média ponderada de 41 barra 100, com base em 24 críticos, indicando críticas mistas ou médias. O público entrevistado pelo cinema escordeu o filme em uma nota média de A, em uma escala de A mais AF. A maior parte das críticas incidiu sobre o fato de que, apesar da produção do filme e da habilidade das estrelas, o roteiro não divergia do enredo genérico de um filme de gênero policial camarada, optando pelo uso repetido de cenas estereotipadas. Chegamos ao final de mais um vídeo. E lembrando que se vocês tiverem gostado desse vídeo, já deixa bastante like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, até mais não perder os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui diariamente. Lembrando que tudo isso tem vídeo sobre a TV, aperta aqui no canal e também lembrando que o canal de games está aí na descrição. Então sem mais enrolações, eu vou estar pronto no próximo vídeo, então até o próximo vídeo pessoal.